Responde pra mim! É! Tintintintinco! É! Tintintinco! 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 No decorrer do campeonato a gente dando tudo certo, eu vou mostrar porque que eu vim. Ainda nesse gancho aí da volta ao Brasil, como é que você encara essa readaptação de uma que você faz mais cinco temporadas fora nos Brasileiros? É! Eu passei cinco temporadas fora, mas passei jogando. Os clubes que eu passei lá eu passei jogando. Então eu acho que a minha volta vira vai ser diferente. Eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu mais sei fazer na minha vida é jogar futebol e ele vai ser diferente. No caso de você acertar, Carlinhos, você acha que precisa de quanto tempo para estar em campo já? Eu criei o mais rápido. A minha vontade de se voltasse amanhã para mim era bom, né? Espero que eu possa voltar mais rápido aí e fazer o que eu gosto mais de jogar. Fazer dupla no meio-campo com o Giovanni e, claro, o seu amigo aí que até já estava na torcida, ele ensinava na torcida pela sua volta. Isso aí é um sonho que a gente vai tentar colocar em prática e sempre estava conversando com ele. Ele vem crescendo, vem sofrimento. Para quem não conhecia ele, eu já conhecia. Então, para mim, é normal isso aí. Eu tenho certeza que ele vai crescer mais ainda. Carlinhos, você ainda não aceita o seu. Você tem algum receio seu de que essa negociação vire lá perto?